Eu me preocupo com as pessoas, eu juro vocês, eu me preocupo com as pessoas Eu sei que vai estar quarentena de vocês, a mulher tá uma merda Tá uma merda, vocês dois, é o casal de novo que eu vou desuou? É o casal de novo? É, tá boa a tua quarentena com ela ou não? Tá boa? Tá legal? Todo homem postou agora a quarentena Ai, quarentena, sei o que, quando eu descobri que minha mulher é legal Por isso que eu não vivi com ela Engraçado que a minha tá totalmente diferente Três vezes em casa com minha mulher E eu descobri que como ela é pau no cu Que pessoa insuputável Porque, porra, eu só via porra de uma rotina Tu, tu faz o que da vida, irmão Trabalha no mercado, você ganha carta Tu chega em casa, a mulher traz Essa é a vida, né? Não é, porra, porque você trabalha Porque você não aguenta ficar em casa com uma pessoa chipeca Minha vida, antes, é o que? Senta-feira, eu tava em Recife Fazendo show, sábado, Brasília Domingo, São Paulo Volvava pra casa E tava assim, senhora, linda Limpa, cabelo armado Cafézinho pronto Ligava segunda-feira, tomava café, dormia Acordava quarta-tada, fazia um jantinho Jantava, tava dando um chá pro leitado E voltava a trabalhar E eu não fazia nada Eu era um morde Aí me inventaram De um chinês Pega a porra de um morcego E come pra dar essa merda toda aí Aí eu não posso falar de chinês Que me inventa eles E vem aqui essa porcenta Diga que ele apla o espelho E eles falam na vida de caralho Aí minha vida mudou Hoje, todo dia em casa Eu tô trabalhando Eu furo todo dia Eu furo quinzo pra ele Pum, pum Pega o quadro Instala a TV Arruma o loteira Limpa o casa Ela tá me obrigando a fazer o que eu nunca fiz Ela me obriga a tomar banho Ela falou Eu vou fazer as coisas Aí depois eu pôr tudo isso De noite Pra eu trabalhar o dia inteiro Ela fala Vamos transar Eu falo Quero não Meu corpo Minhas regras Bem privacidade Pra uma pinheira Mas tem mais Pessoal casado Que tá em casa De quarentena aí Pô, vem o punhetão Que você pode colocar mais Que a tua mulher tá em casa Você tem que fazer o que Você tem que ir no banheiro Com o soninho de ouvido Já sou eu com o soninho Eu sinto que pela risada Que você vai entrar E é uma merda Você vai com o soninho de ouvido Sem esforar na porta o dia Bota o soninho É um punhetão assim E a mulher Ela viu Cinco segundos Ela não acabou Seu um campo de visão dela Ela vai atrasar de você Aí você tá lá Tá quase na hora da forceirinha Só uma forceirinha Tá quase na hora da forceirinha Mas não dá porra O que é que é a porra? O que é que você tá fazendo Eu tô cagando Aí eu abro a porta Vê você com pau dupla Aí você caga com pau dupla Aí você fala Sim! Ela por que? Não tem soma mesmo Pau! Pau! Pau!